Segunda-feira e mais uma sessão foi realizada na Câmara Municipal de Santa Rita do Araguaia Entre os assuntos da pauta, as indicações dos vereadores ganharam destaques O vereador Jonas Souza destaca o encontro de bandas que acontecerá na cidade Eu fiz uma indicação verbal sobre a questão do campinho aqui da escola Romão Martins de Souza O pessoal vai fazer ali a quadrilha e o espaço está muito danificado Então nós pedimos para o nosso secretário que com urgência, porque sabemos que as quadrilhas já começaram E provavelmente vai ser dia 14 a quadrilha da escola Romão Martins Que possa estar ali dando um paliativo o mais rápido possível Então vamos aguardar esse posicionamento do nosso secretário e a solução dessa questão lá Que de fato os alunos esperam com urgência E também Sérgio, eu queria estar fazendo um convite para a comunidade de Santa Rita E também para a comunidade de Altaraguaia e região Para participar conosco do primeiro encontro de bandas pela fé contra as drogas Que será dia 19 agora de junho, a partir das 19 horas aqui na Praça da Matriz Que você venha com a sua família, convida aí os amigos, os jovens, os adolescentes para participarem Nós conseguimos alguma base, Sérgio, de apoio também de alguns representantes Tanto público quanto também autoridades Como a Polícia Militar aqui de Santa Rita vai estar nos apoiando neste evento Inclusive eles vão estar falando, tem o Cabo Bezerra que vai estar falando sobre essa questão das drogas Que ele tem curso sobre a questão do PROERD, mas vai estar falando de forma específica Também falei com o delegado, também temos o apoio da Delegacia de Polícia de Altaraguaia Falei também no Ministério Público, conseguimos também uma base de apoio lá de promotoria Se eles não puderem vir, estará vindo também um representante E também já deixar bem claro para a comunidade Porque até então essa causa é uma causa muito nobre Que é necessário nós abordarmos esse tema e abordarmos esse assunto Eu estava vendo, Sérgio, que em torno, segundo o Ministério da Saúde Mais de 500 mil pessoas morrem anual no mundo Sobre essa questão das drogas, por causa das drogas Então nós não podemos deixar passar batido Precisamos de abordar esse tema Precisamos de abordarmos esse assunto E falarmos com os jovens, com os adolescentes Também com os pais, como lidar com essa situação Como lidar com essa questão Porque até então várias pessoas têm sido consumidas Pela questão das drogas E nós do poder público não podemos colocarmos para debaixo do tapete Porque todos os dias jovens estão aí perdendo as suas vidas Jovens estão vivenciando situações complexas Eu sempre digo, se porventura qualquer pessoa que hoje está vivenciando isso Na prática, se ele pudesse voltar no passado Ele faria diferente E nós podemos fazer diferente hoje Nós podemos falar do assunto Nós podemos orientar Porque inclusive o propósito do evento É que nós possamos estar prevenindo os jovens Prevenindo os adolescentes E também com a área da psicóloga Que vai estar falando também no evento Ela vai estar abordando esse tema Como os pais vão lidar com os filhos O vínculo de amizade Que influencia demais as pessoas A pegarem aí uma participação Na perdição do mundo das drogas E vamos abordar também sobre as drogas lícitas Porque através das drogas lícitas O jovem chega até as drogas lícitas também Então pessoal, fica aí um convite para vocês Venham participar conosco As bandas que estarão tocando Louvores lindos de adorações Para que vocês possam também estar Aproveitando desse momento Dessa oportunidade Para adorar também Exaltar o nome do Senhor Então um abraço Que Deus abençoe a todos E até dia 19 Agora de junho A partir das 19 horas Aguardamos você e sua família Aqui na praça E já também só mencionar O apoio também Esse projeto é meu Junto com o social Do município Nós estamos tendo um embasamento de apoio O CREA está junto com a gente Conselho Tutelar Então estamos com uma base de apoio Muito positiva E aguardamos você Para fazer parte conosco Nesse evento O vereador Odemar Araújo Nunes Cobra melhorias para o bairro Quimca Barros Várias vezes a gente até conversou Em off com o secretário Até mesmo também com a prefeita Com relação ao bairro Quimca Barros Que tem várias ruas hoje Que se encontram danificadas E que precisam de um reparo Não é tão difícil Não é tão complexo Na verdade o que precisaria lá hoje É de fazer um cascalhamento Em todas as ruas E está levantando Porque lá também tem os problemas De água que entra em várias casas Que tem que ser solucionado E agora nesse momento Enquanto está seco Porque quando chove As coisas já complicam mais Inclusive ali um ponto específico Que até hoje Acho que não foi feito reparo nenhum Muito próximo ao Febrônio Que é bem conhecido Aqui no nosso município Que a gente percebe Que ainda não foi feito Um trabalho bem feito Naquela região Há muito tempo E lá desce uma água Muito Com bastante velocidade Pelo fato de ter um loteamento Bem próximo ali Do lado de cima Fica bem difícil Para a população Que mora naquela região ali Então eu pedi Já tinha conversado também Com o secretário E fiz uma indicação verbal Para que vá até lá E resolva aquele problema O mais rápido possível E o vereador Manuel Severiano Cobra melhorias Para a zona rural do município Para o secretário da agricultura Sobre a contagem Das hectáreas Para poder plantar Porque na época do secretário Júnior Machadão Ele deu uma quantidade De Começava de uma A três Quatro hectáreas Que fosse estendida Então eu quero Que o secretário da agricultura Mande um documento Para essa casa Pelo menos Uma cinco hectáreas Para a comunidade Para a gente ficar a par E aonde ele fazer As hectáreas Para Para essa casa Ficar a par Para a prefeita Ficar a par Da quantidade de trabalho Que estão fazendo Para os pequenos produtores Ele trazer o nome Daquele produtor E a parcela Onde ele está Se é no assentamento Santa Luzia Cinco hectáreas Para o Sebastião Vamos se pôr No assentamento Santa Luzia Cinco hectáreas Para o fulano Cinco ciclano Trazer tudo Normalizado Para essa casa Para ter a decisão Em cada assentamento Quantas hectáreas Quantos trabalhos Foi feito Para a gente ter Uma Uma qualidade de vida Para poder lutar Melhor Para aquela comunidade Então eu peço O secretário Que tem que estar Bem a par Dessas horas E trabalhar Mais qualidade de vida Nós tivemos reclamação Do ônibus Da Agrovila Ele tem que estar A par disso aí Gente Ele chegou sexta-feira Ele tem que estar A par Como que é O ônibus está pronto Para vir Não está Ele tem que assumir A pasta dele Porque ele tem que dar Esse suporte Para aquela comunidade Então eu sempre Eu vou defender Essa parte Eu não quero Que leve em reparo Mas eu quero Que tem mais Esse tipo de responsabilidade Com a comunidade E querem convidar Todas as pessoas Dos assentamentos Chacareiro Da cidade mesmo Dia 13 nós temos Uma reunião aqui Com a doutora Tatiana A prefeita Está convidando Todos eles Para participar Dessa reunião Às 14 horas Às 2 horas da tarde Aqui na Câmara Municipal De Santa Rita E eu peço A comunidade Que compareça Vem nessa reunião Para estar a par Dessa documentação Do sim Para tirar muito esclarecimento Muitas dúvidas Que tem